Estamos na videoaula 718, suporte com tubo, Inventor 2024. Aqui está o nosso suporte com corpo aqui para o tubo. Essa peça é uma peça didática para treinarmos, mais um tutorial, mais um exercício. E aqui as nossas medidas em 2D. Vamos aqui em novo. Sistema métrico, standard milímetros IPT, Inventor Part, Criar. Expandir a origem, iniciar esboço 2D, plano XY. Vamos fazer dois círculos. 70, 50. 50, aqui é o corpo do nosso tubo. Concluir, extrusão, selecione aqui, simétrico, 160. 60, e vamos dar OK. Vamos nesse plano XY, botão direito, Criar esboço. Ative, F7, ou selecione aqui, fatiador gráfico. Vamos fazer uma linha. Primeiro fazer uma linha aqui. Botão direito, linha de construção. Esta medida, 220. Vamos fazer uma linha aqui do ponto central. Vamos descer. Uma linha angular. Vamos descer. Pegar essa restrição horizontal deste ponto com este ponto. Esta medida daqui aqui é 100 milímetros. 80, 35, 45 graus. Deslocamento. Vou colocar 25. 25. Vamos fazer uma linha daqui aqui. Eu vou deixar tudo com 25. No desenho aqui está um pouquinho mais espesso aqui. Está 29,5. Eu vou arredondar tudo para 25. E também vou alterar aqui de 20 para 25. Vamos fazer uma mudança nesse projeto. A peça ficou mais... Mais simétrica dessa forma. Eu vou deletar aqui não. Vamos deletar esta linha. Vamos ver quanto deu aqui agora. Vamos fazer uma linha maior aqui. Aqui eu vou manter o 100 do desenho. Eu só mudei aqui a nossa nervura. 100. Ok. E aqui também. Pensei. Agora vamos aqui em espelhamento Abre uma janela, selecione Linha de espelhamento vai ser essa Aplicar Concluir Encerrar Uma extrusão, selecione o perfil Aqui eu quero 80 simétrico Arredondamento Vou colocar 15 Nesta aresta, nesta E aqui também, tudo 15 Seleciono mais em, aplicar Agora eu quero 30 E vou colocar 30 aqui também Vamos em furo Eu quero um furo de 25 Por 30 Sem problemas A realidade aqui é 14 Eu vou fazer esse furo primeiro Selecione a aresta Selecione aqui Selecione a aresta Aqui vamos fazer Passante Trual Assim já foi do outro lado E vamos dar ok Arredondamento Vou colocar 5 E vamos dar ok Em plano Plano com deslocamento Vamos selecionar esse plano YZ Digite 70 A setinha está para o lado direito Ok Neste plano Botão direito Novo esboço Vou fazer um círculo De 60 E esta medida Daqui aqui Esta medida do centro Até este centro É 60 também Selecione duas vezes aqui Coloque 60 Enter Alinhamento Neste caso Alinhamento horizontal Que se tornou vertical Concluir Vou na árvore Vou tirar A visibilidade do plano Vamos agora Em instrução Selecione Até o seguinte Ele inverte E pega Todas as faces Arredondamento Aqui também Vou colocar 5 Vou dar ok Vamos em furo Quero furo com distância Selecione distância Um furo de 30 Por 30 Selecione esta face Selecione esta aresta Ou este corpo Ele centraliza Concentre Vamos em chanfro Vou deixar 2 por 45 graus Aqui Vamos dar o chanfro Primeiro aqui E aplicar Aí depois Faço este chanfro Tem que ser Operações separadas Ok Porque eu vou espelhar Apesar que chanfro Ele não espelha Vamos testar Espelhamento Vou selecionar a extrusão Arredondamento Furo E o chanfro Plano de espelhamento YZ Neste caso Ele espelhou sim Agora acrescente material Ou aparência Selecione aqui Em padrão Podemos colocar um cromado Polido Com aparência bem bonita E assim finalizamos Mais uma videoaula Aqui no Inventor 2024 Mais uma vez Eu queria agradecer A todas as pessoas Que estão assistindo As minhas aulas Enviando mensagens Sugestões Se inscrevendo no canal Eu fiz um corte Para mostrar A parte interna Mais uma vez Quero agradecer A todas as pessoas De todo o Brasil E de todos os países Que estão me acompanhando Muito obrigado A todos Muito obrigado Pela paciência E mais uma peça Para treinarmos Aqui no Inventor 2024 Quem gostou Dessa videoaula Deixe seu like Para me ajudar E ajudar outras pessoas Muito obrigado A todos Mais uma vez E até a nossa Próxima videoaula E até a próxima